Tem que ter um cuidado para todo mundo machucar as questões. Tem mais? Fala na outra. Qual que é essa daí? A gente precisa de mim. Ah, tá. Não sabe como faz. Tem que ficar no carro todo. Tá no joelho. Uma malcarga que fica gravado. Então aqui é o que a gente tem que falar. A gente pensa que é um cachorro, né? A maldade também é de cada um. E aí a gente tem que educar, tem que fazer com que ela tenha o maior necessidade. Pergunta-se. É o limite. Nossa, o caminho é tudo bom, tá bom, é tudo legal. O que eu vou fazer é que eu vou fazer simbolagem. O que eu vou fazer é que eu vou fazer simbolagem. A tesoura de feixe que eu vou colocar. A pessoa que tá dando, eu já tenho isso, quebra o braço. E quando o cara tá caindo pra cá, você botou o braço aqui, né? Ela tá em cima do seu braço. Aí sai. Muito, muito comum. Então você procurar sempre, dando pervão, o braço, tá na cabeça. Como você tem o caso de que você tem uma vez, uma pessoa, uma vez um forte, uma pessoa caiu, batou a cabeça, ela desacordou. Você corre o risco de ter uma managem interna. Como é que você vai conseguir tratar essas duas coisas? Porque se ela tá tendo uma managem, você pode não ter um... Ela não vai te responder, se ela está tendo uma dor, porque ela tem que analisar o braço. Como é que você... Trava primeiro, de vez, ou cumprir uma lesão, ou se vai ter uma vez, não tem uma managem? Tá. Você tem que mandar o primeiro custo, de primeira só volta. Ele até me diz pra gente que se tivesse duas pessoas morrendo. Uma já tava no segundo ou terceiro procedimento, você tinha que atender a dificuldade do primeiro procedimento. Então, o que que é? Primeiro, saber se a pessoa tá respirando. Primeira coisa. Se essa aqui não tá respirando, é que ela está toda quebrada, sendo essa, mas tá respirando, essa aqui tem que ser tratado por mim. Então, o que cabe nesse daí? Ele tá desacordado, ele não vai poder me responder nem nada. Então, eu tenho que ver primeiro se ele tá respirando. Primeiro, tá vivo ali. Eu vou ver se ele tá vivo. Se ele tá só de mais. Vai respirar santo, depois fixação, e ver se ele tá respiratado. Então, tá bom. Tem que ter curso. Tem que ter curso, mas tá muito rápido. Por quê? Ele tá perdendo isso daí. Aí, você tem que ter esse conhecimento básico, pra poder chegar ali e começar a saber quais são os procedimentos. Então, vocês que não participaram do primeiro curso, o que que eu tô falando? Contra a parte que tem esse mundo, eu já tô com o direito de todo mundo, vou mandar a busca de um primeiro curso. O que é legal é ter todos os procedimentos, fase a fase, eu já tô com o primeiro curso, eu já tô com o direito de todo mundo. Beleza? Por quê? A mãe? E o médico? Então, tá, eu tô falando que era pra uma hora. O que a gente entende, né? São medidas. E se elemorar mais ou menos, dependendo da quantidade de pessoas, a quantidade de serviços. A gente tem tempo. A sugestão é que você, juntar com a federação, a federação tem esse material que você tem, em particular, e tá solucionado, como um dos casos, de trauma, né? É uma sugestão. Qual o acatamento? E ir na academia, e eu vou começar com o mestre, pra ir lá fazer palestra, de repente, pros alunos. Eu acho que não. É uma sugestão. Você conhece o povo, não conhece? O quê? Você conhece o povo, não conhece? Não. Mas aí, como tá, prevalecendo, por causa do educado, por causa da vida. Não, esse negócio, se você for, tem que ser pensado em temas que o cara tá falando, você nunca tava aqui, o olho da discurso. Mas vocês sabem. O importante é o seguinte, é fazer. Se você não vai, não entra em ação, não adianta ser otimista, se você não for, não entra em ação. Mas se é otimista, não é não. Não, não é ideia. Quantas avanças você tem aqui? É. Estamos em dia. Um brinco, um brinco, duas pessoas. Quantas tem? O importante é que a pessoa nem levar a costela no meu nome. Não, ela... Recriminando você, a pessoa vê esse lance, né? Porque de repente, só a costela. Não, pode ter, você tirar a chela. Mas, por isso, você tá aceitando. Ela nem tá filmando aí, depois se quiser comprar a fita dela. Mas eu nem falei. Mas o importante é a participação. O que é aquilo que eu falei lá na reunião é passada. O que eu tenho pra passar, é o que eu passava. Não tem aquele negócio de guarda, tá lá. É, que é só pra mim. É, que é só pra mim. Agora, mesmo assim, uma das coisas que ele vai fazer hoje aqui, é que na hora que for entregar a fita, então, eu vou ensino, todo mundo vai colocar o número de fita, né, no meio dos recursos, vai colocar o meu fundo na fita. E aí, a chela, eles vão estar comendo o número de fita. Eu sei que a gente tirou a minha copa, ela parece que, não, não tem nenhum outro. Ah, o problema é de consenso, cada um. É, mas também vai pra isso, se não é passando sem passar, só pra a gente saber, se eu não vou tirar a minha copa, eu vou tirar a minha copa, eu vou tirar a minha copa, eu vou ficar feliz. É. Porque tá todo mundo aprendendo a noite, mas também gostaria que fosse comigo, porque uma coisa ou outra pode ser passada com o meu filho. E eu acho bom, toda vez que o pessoal for combatizado na aula, eu quero que o meu filho, eu vou passar pra mim, passar pra mim, passar pra mim, porque é assim que eu vou fazer isso. É importante quem tá aqui, passar para a sua academia, e falar pro seu negócio, e ser campanha, e dizer assim, pô, só precisa ir lá fazer o curso, né, porque o Alex ou outra pessoa, realmente vai passar um negócio que é bom pra nossa academia, né, não tem medo de falar com o médico, né, e sujeir ele, que a coxilha se tentar que vai extraxerto, mas o ideal é ir lá com o Alex, porque ele tem um cara de competência, de que tem de experiência. Ah, então assim, olha lá, 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 a gente tem um livro, a gente tem um livro aqui na federação, a gente tem um livro pra tudo, esse aqui a gente criou pra todos, então tá aqui, umas 14 de 1º de agosto, que não tem um número de novecentos, a nove quatro, um outro show que dá umas pessoas que não estão de formato, eles sabem o que eu sou o Alex, que está forte, mas lá está no meu lado, participa seguindo os alunos, tem um número aqui, aí qual é o nome, pão telefone, que a gente acha, a pessoa que puder usar os fios, quando for tempo, e aí esse mesmo, não vai dar pra ter muito mais, e esse mesmo número que tiver aqui, põe também na ficha, o que bater, e na bocheira, e na bocheira, tá bom? Então pode passar por aí, aí o que mais, quando terminar os preencheiros, aí ele entrega a ficha pra mim, pra ele poder apresentar a aula, pra ela se fazer com a primeira sala, se você quiser falar, como é que eu vou cursos, e o pessoal, parabéns, já vai fazer a meta dele, com o meu lado, das meias, com o meu lado. Obrigado. 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 Cuidado pra não quebrar a parte do bicho. Encontramos um chão, dando um passeio. Vai ter medo de pesadar. Não é a primeira vez. Agora é bem. É uma fruta no cerrado aí, olha. A fruta aqui é muito boa. Aché, a a a a Obrigado.